Matriz trade-off, o que é? Na área administrativa, a expressão trade-off está associada a inúmeros conceitos, quase todos eles, significando uma troca. Você tem uma coisa ou outra. Por exemplo, você tem preço baixo ou qualidade. A matriz trade-off força o respondente ou pesquisado a fazer escolhas. Desta forma, possibilita saber, em condições conflituosas, o que o respondente valoriza. Como se aplica? Há diversos modos de aplicar uma matriz trade-off. A mais comum é aquela que apresenta uma matriz de possibilidades e solicita ao respondente que faça sua escolha. Nesta tabela, foram oferecidas ao respondente um conjunto de possibilidades quanto a preço e prazo. O respondente tem ao seu dispor um conjunto de opções que vão desde pagar R$ 110,00 por um milheiro de tijolos para ter entrega em dois dias ou pagar simplesmente R$ 100,00 por um prazo de entrega de cinco dias. Por que o nome? A matriz trade-off força o respondente ou pesquisado a fazer escolhas e, desta forma, possibilita saber, em várias condições, o que o respondente valoriza. Exemplo, quando vamos comprar algo pela internet, algum produto que requer frete, muitas vezes, na maioria das vezes, abre-se mão da disponibilidade imediata do produto por um preço bem mais baixo. Diferenças entre matriz de priorização e matriz trade-off. A principal diferença é que, enquanto a matriz de priorização é preenchida por consenso de um grupo de quatro a cinco pessoas, a matriz trade-off permite ouvir muitas pessoas, mesmo à distância. Exemplo, tabela 1. Atribui-se uma nota a cada um dos itens das colunas A e B, de modo que a soma de cada linha não ultrapasse 10. No exemplo 2, já respondida, a tabela mostra a prioridade dos clientes. A nota maior de cada linha reflete a prioridade de cada respondente. Por exemplo, na primeira linha, o cliente prefere qualidade dos produtos a promoções. O RTO é encontrado pela divisão da coluna A pela coluna B em cada linha. Já o inverso RTO se dá com a divisão da coluna B pela coluna A. E aí Obrigado.